Se uma espécie alienígena resolvesse pousar aqui, talvez ela achasse que nós somos completamente obcecados com trabalho, trabalho duro, obrigação. Bom, a gente queima coisas, planta coisas, cria, destrói, a gente não consegue parar. Isso aqui é a famosa Scott Broome, o que a gente faz é tentar colocar essa ferramenta aqui embaixo, e depois puxar pelo cabo aqui. Basicamente a gente tem que tirar o Scott Broome de todo esse campo aqui. É um trabalho completamente sem fim. Se essa espécie alienígena conseguisse um jeito de nos proibir completamente de trabalhar, será que a gente sobreviveria? Não porque as coisas não aconteceriam, mas porque a gente não teria objetivos para buscar, buracos para criar, e colocar canos dentro, e se preocupar se alguma coisa não vai pegar fogo ali, e tentar criar a ferramenta correta para abrir e fechar o buraco. Mas quando a gente está criando as nossas narrativas, de repente a vida acontece. Desde 2022, o pessoal aqui do PPI tem todo um esquema de segurança que liga eles à comunidade local aqui de Casadeiro. E hoje a gente estava lá queimando madeira, quando de repente tocou o rádio dizendo que tinha acontecido um acidente. Uma pessoa aqui da região, estava trocando um pneu do carro, quando o macaco escapou, e aí o carro caiu em cima dela. Então o pessoal foi rapidamente acionado, e o Woody, que é bombeiro treinado, saiu com o caminhão, e foi lá ajudar o Mr. Bob. Felizmente eles chegaram a tempo e não aconteceu nada. Mas talvez o nosso trabalho mais duro, o que a gente não consegue realmente largar, é esse de querer buscar qual é o ponto de tudo isso. Música Música Música